Fala galerinha linda, maravilhosa, sexual, Godoy e suas mãozinhas aqui para no EXP Resolve falar sobre a questão do ENEM 2011. E no ENEM 2011 a gente vê mais uma vez aqui uma questão que é muito legal, que a gente poderia discutir aí no vestibular, que é esse intertexto, essa conexão que eles vão fazer aqui, olha que legal gente, eu acho muito cara do ENEM isso aqui. Eles vão fazer uma conexão entre arte rupestre, a pintura rupestre, a arte primitiva, com o grafite contemporâneo. Então ele está associando isso daqui de uma maneira muito legal, que é o nosso grafite contemporâneo. O que eles têm em comum, se a gente for analisar? É isso que o ENEM gosta de fazer, entendeu? Eles trazem dois textos como esse, duas coisas de épocas distintas e conectam de alguma forma. Qual é a conexão que a gente consegue encontrar entre essas duas coisas, beleza? De maneira muito legal aqui a gente vai direto, observando essas imagens apresentadas é possível reconhecer elementos comuns, está vendo? Texto 1, texto 2, uma coisa antiga, uma coisa mais recente e de que forma eles se conectam. Vamos lá. Letra A, a repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes. Os temas são repetidos? Cara, aqui esse cara trabalhava com uma ideia, uma temática tal, e aqui esse cara trabalha com uma nova temática. E outra, restrição de uso pelas classes dominantes? Cara, aqui talvez é uma grande viagem, né? A gente pensar que esse tem um tom político, esse tem um tom ritualístico, então fica bem distinto isso daí. A preferência por tintas naturais. Legal, tinta natural? Não, não é tinta natural. Aqui é tinta industrializada. Por mais que essa tinta industrializada seja ecologicamente correta, esse se difere nesse sentido, tá? A inovação da técnica de pintura. Legal, pode até ser uma inovação da técnica de pintura, mas esse não é inovação, porque é o primeiro registro. Você entendeu, cara? Então é algo para a gente pensar. O registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Esse é o pensamento dessa época, o registro do cotidiano dessa época, os caráter ritualístico que tem a associação profunda, esse é um momento distinto, é um momento que tem relação com a nossa sociedade, com as nossas ações, com o nosso dia a dia, com a crescente reflexão sobre a crescente das cidades, que cada vez mais sufoca os seres humanos, o concreto, o cinza, e o artista, o grafiteiro, ele tenta quebrar com isso. Então, realmente, a letra D se faz de maneira fantástica o gabarito. O uso exclusivista da arte para atender os interesses da elite. Então, mais uma vez, eu acho que ela está equivocada tanto para o texto 1 quanto para o texto 2. Então, o nosso gabarito top das galáxias aí é a letra D do arte com Godoy aqui no EXP Resolve.